Coisa mais perfeita e maravilhosa Alexa, apagar luzes da lavanderia A gente passa por uns sustos na vida Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal Descendo pelo jardim Porque como vocês viram no vídeo anterior Nós compramos algumas lâmpadas inteligentes E hoje eu vou colocar aqui na frente da nossa lavanderia Tem roupa lavando, inclusive a máquina parou Vou tirar essa lâmpada aqui Que ela é uma lâmpada comum Por que nós estamos fazendo isso? Pra fazer um teste Se ela funcionar direitinho Ser controlada lá pela Alexa E a gente conseguir automatizar nessa distância Com o Wi-Fi lá na frente Então a gente vai investir nos interruptores inteligentes Do contrário Daí a gente tem que distribuir melhor o sinal de internet dentro da casa Pra que a gente consiga englobar essa área externa aqui também Então é um pequeno teste Não é definitivo essa lâmpada inteligente colorida aqui fora Porque a ideia pra isso Pra controle de lâmpadas Usar lâmpadas normais E o interruptor inteligente fazer o papel de acender e apagar automático Mas é um pequeno teste que eu vou fazer aqui E vamos lá instalar Essa aqui é a marca da lâmpada Que eu mostrei pra vocês no vídeo Vídeo de comprinhas Tem link tudo disponível Os melhores preços, inclusive, que eu achei, tá? Com frete grátis Rosqueei a lâmpada E ela tá pedindo configuração, né? Tá pedindo que a gente configure e cadastre ela No sinal de Wi-Fi Pra que a gente consiga controlar Então ela fica acendendo várias vezes E tem o sinal rápido, que é esse E o sinal longo Então dependendo do sinal Você tem que marcar isso na hora da configuração Porque senão você não consegue encontrar a lâmpada Eu vou configurar aqui porque eu preciso do celular E daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês Gente, configurei Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos testar aqui Alexa, apagar luzes da lavanderia Dois itens tem esse mesmo nome Luz da lavanderia e luz da lavanderia Gente, provavelmente eu incluí rotina em duplicidade Pra lâmpada da lavanderia Vou configurar aqui Vou aproveitar e mostrar pra vocês Uma comprinha que eu fiz maravilhosa na Chupi Dois banquinhos em madeira São banquinhos reforçados Eles tem 26 cm de altura E 20 cm de diâmetro no tampo Gente, dá pra utilizar de várias formas Colocar como apoio pra vaso Colocar filtro em cima Aqueles filtros de barro Dá pra usar de várias maneiras Eu, no caso, vou utilizar no jardim Que ele tá assim, ó Nessa cor Os pezinhos É de tipo madeira pinos E na cor crua O tampo também E eu vou envernizar ele Não vai escurecer Só vai realçar a cor dele mesmo E gostei bastante, né? Então vou separar ele já aqui Pra poder fazer esse trabalho Acabei de tomar banho Então ignorem aí A finalidade dessa compra Foi justamente De usar no jardim Porque eu não aguento mais Ficar agachada Fazendo serviço Mexendo nas floreiras Enfim, mexendo nas plantas Nos canteiros Que temos bastante Por aqui, inclusive E os banquinhos Vão me auxiliar nisso Eu espero que eles durem E eu vou atualizando vocês Quanto a isso É claro Que eles não vão ficar no tempo Pegando chuva Pegando sol Porque daí Não vão aguentar Quando eu for fazer Esse serviço no jardim Eu tenho meu banquinho ali Pra me auxiliar Pra que eu não fique O tempo inteiro agachada E as pernas doem demais A idade chega pra todo mundo, né? Alexa, apagar luzes da lavanderia Tudo bem Ok Eu acho que tá desligada Agora vamos lá fora novamente Já peguei aqui os banquinhos Que eu vou envernizar E vamos testar Pra ver se ela conseguiu Realmente apagar Mas Sol quentinho A ideia que nós temos Pra essas luzes É o que? Não é que as luzes apaguem Pela Alexa É que ela apague também Pela Alexa Mas Caso a gente Vem aqui no fundo A gente acende A luz Desde lá E tá apagada Gente, olha o tanto de entulho Que tem ali, né? Mas é da obra Porque a ideia é o que? É a gente esqueceu de apagar A gente tem a opção De apagar pelo celular De apagar pela Alexa Se a gente tá vindo aqui no quintal E tá tudo escuro A gente consegue ligar Antes de descer As escadas É pra facilitar Essa questão de acender E apagar as luzes E também ter mais comodidade Bora pegar aqui O nosso tripé Pegar Pincel E vamos Subir Começar a invernizar Os banquinhos E conversando com o Jorge Ele deu uma ideia Vou invernizar Um com esteem marítimo E o outro com verniz Pra que a gente compare A durabilidade Entre os produtos Né? São os dois banquinhos Iguais Cês tão vendo aqui Um deles Eu estou sentada E eu vou invernizar Primeiro esse Eu vou passar O esteem marítimo E o outro Eu vou passar O verniz Chegando o dia Olha Segunda vez que eu colho Ervas frescas Lá da nossa hortinha Aqui eu colhi Cebolinha e salsa Estou preparando Um estrogonofe de frango Colocar metade Disso aqui E a outra metade Quando tiver no ponto Atualizando vocês Como que os nossos banquinhos Estão após a primeira Demão de verniz Demão de verniz Estém que eu passei Neles Então esse É o com verniz Que está com o assento Mais escuro E esse mais clarinho É com o esteem marítimo Vou passar uma segunda Demão Porque ele já está Bem sequinho Mais perfeito Maravilhosa Que está o nosso vaso Com as azaleias Que coisa mais linda Gente Totalmente florado Falta ainda alguns botões Por aqui Para abrir Mas ela está Simplesmente perfeita Isso é que eu nem adubei Como eu falei para vocês Eu só mudei a forma de rega Da azaleia Porque eu não estava acertando E foi um presente Porque ela está Simplesmente Espetacular E como vocês estão Vendo aqui também Ainda não Fui comprar Lona daqui Gente Não tive ainda Tempo de ir Tantas coisas Aconteceram Enfim Que assim Minha cabeça Não deu para pensar Para comprar Essa lona Para mexer Nesse jardim Aqui não Confesso para vocês E Quero mexer Nessa frente Do jardim Aí nos próximos vídeos Agora as coisas estão Um pouco mais Digamos que Calmas Por aqui Enfim Muita coisa Aconteceu Sabe Assim Períodos curtos De tempo O foco Sempre é a saúde Então O principal De tudo Tem que ser A saúde E não adianta Você Estar com a cabeça Ruia Pelo menos eu Eu não consigo Estar Com pensamento Em outro lugar E Aparecer Como se nada Tivesse acontecido Mas as coisas Tem se encaminhado Um pouco mais E Se acalmado Também A gente passa Por uns sustos Na vida Que é meio que Nos força A desacelerar As coisas Mas Tudo tem se resolvido Com a graça de Deus E a proteção dele Também Quero encerrar O nosso vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado De me acompanhar Nesse vlog Mudando as coisas Aqui na nossa casa Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa um like bacana Porque tem muita coisa Para ser mudada Aqui na nossa casa É só o comecinho Quem quiser me acompanhar Em tempo real É lá no meu Instagram Arroba de Corando a P Esse que está passando Aqui embaixo Super beijo Ótima semana E até o nosso próximo vídeo Tchau